Está acabando, a gente está no último bloco, mas é tempo da gente ficar juntinho aqui com você, com a detetive Daniele Martins, que está tirando as nossas dúvidas aí, dando uns toques sobre traição. Ela já falou uma porção de coisas, tem celular que você pode dar de páscoa para o seu marido, que vai gravar tudo aí, porque ele está fazendo. Mas o mais importante é como você age diante de uma situação dessa, para não entrar num perrengue maior, né Luquinha? Com certeza, só mandar um abraço para o Paulo de Jambeiro, que está indo trabalhar, mas está assistindo a gente nos últimos momentos de descanso. Bom, essa pergunta aqui eu achei interessante, ela falou para não comentar o nome, ela quer entender quais são as causas, os casos que você sempre está, que mais levam as pessoas a traírem. Você consegue descobrir o porquê da traição? Eu acho que é falta de vergonha na cara, mas tem algum motivo? Então, como você disse, falta de vergonha na cara. Falta de respeito com a pessoa que está com você. Porque nada vai justificar uma traição, se você está com uma pessoa, você já não está mais feliz, não está dando certo, então você para. Eu também acho. Então, acho que nada justifica a traição, na minha opinião. Eu também acho, também acho que é exatamente isso. Não quer, não está feliz, você para. É simples assim. Senão você vai estressar, que não é tal de elefante aí que o Luquinha vai mostrar para a gente. Vamos ver, gente? Vamos rapidinho ver agora, então, as curiosidades do dia de hoje. No festival sagrado, no templo Bhagavat, na Índia, um elefante parecia não estar muito satisfeito com a participação dele, né? Um animal revoltado jogou motos longe, passou por cima de carros e tudo isso durante horas. Solange, ninguém conseguiu controlar o elefante, até que depois ele se acalmou, né? Por sorte, ninguém saiu ferido, mas ele estava bravo mesmo, Solange. Olha só. A elefante tem que ficar na casinha dele, gente. Verdade. Acho que a elefanta estava saindo com a elefante. Tá, ficou bravo. Gente, agora eu não sei se para vocês isso é crueldade ou apenas diversão. Eu não gostei. Um salão de beleza de animais na Rússia está oferecendo penteados diferentes para os animais, como o cachorro abelha ou o gato dragão, como vocês estão vendo, gente. O dono do salão, ele afirma que esses produtos utilizados, como o corante, não são nocivos à saúde. Mas alguns relatórios alertam que as reações alérgicas podem ocorrer sim, provocando vômitos e coceiros. Ele tinha que fazer isso na cara da cabeça dele, né, Solange? É, faz nele. Se ficar bonito, pronto. Faz na família dele, a mãe dele faz... Pelo amor de Deus. Gostei. É curiosidade mesmo. Dani, conta para a gente, quando a gente é traído, a gente pode usar esse material, a pergunta de uma querida aqui, para promover aí, para a gente recorrer e entrar com o pedido de separação, é considerado como prova? Sim. Na verdade, antigamente, traição era crime, né? Quem traía, saía perdia, né? E quem não é traído, sempre se dava bem. Enfim, hoje não é mais crime, né? A lei mudou, então, hoje não significa mais nada. Mas se você tiver um bom advogado, que te ajude, né, que você pegue lá, eu fui traído, por isso que eles estão me separando, ele pode auxiliar e te ajudar em algumas coisas. Mas não é mais crime que nem antigamente, porque antigamente você perdia casa, perdia carro, perdia tudo, né? Hoje em dia, já não mais. Não entendi. Estão perguntando se perde guarda da criança, de filhos, isso daí depende de cada caso, né? É, de cada caso, mas guarda de filhos é muito difícil, né? Muito difícil. Estou aqui perguntando sobre esse material que você acaba recolhendo sobre a traição. Se é comprovado que existiu uma traição, tem como usar esse material para provas, para de repente conseguir até benefícios na hora do divórcio ou não? Então, é isso que eu te falei, né? Depende de cada juiz, depende de como que o juiz vai ver, né? Então, se você tiver um advogado que vai te auxiliar, você pode levar. O juiz, ele não vê o vídeo, né? Porque a gente faz vídeo e fotos. Mas você pode anexar as fotos ao processo e falar, ó, estou me separando porque eu fui traído, né? Eu fui traída. E aí, lá na hora, ele que vai definir. Ok, então. A gente vai até a Jacareí com a Valéria. Oi, Valéria. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Qual que é a sua dúvida, querida? Então, é... Eu... Foi recente a traição, né? E ele assumiu a traição. Foi um repulisso dentro do meu lar. E, devido às circunstâncias, né, que eu tenho três filhos, eu aceitei, eu perdoei porque ele confessou, ele falou, mas eu sinto que eu ainda não... Não sei se eu perdoei, se eu perdoei, porque eu passei muito mal na época. Então, eu gostaria de saber o que a doutora vai falar, né? O que eu tenho que fazer. É aquela pulga atrás da orelha, né? Você perdoou, mas assim, chegou cinco minutos atrasado, já fica preocupado. O que você aconselha as suas clientes, no caso aí, a nossa querida, a fazer quando ela perdoa, mas ela ainda não está se sentindo bem, Dani? Então, é assim, como ela perdoou, mas ainda está com aquela pulga atrás da orelha, na verdade, ela perdoou e não perdoou, né? Porque ainda está preocupada. Eu acho que ela teria que dar uma investigada, sondar mais, ficar de olho nesses sintomas que a gente acabou de falar, vaidade, celular, impaciência, para ver se realmente ele parou ou se continua traindo ela, né? E ela tomar uma decisão. Então, observa mais, fica de olho, atenta sempre ao comportamento dentro de casa, ao comportamento com o celular, né? A vaidade, a impaciência. Mas vai trair logo em seguida, sim? Existe isso, não? Depende. Depende do cara. É, tem gente que quer ir lá no dia seguinte. Você faz a perguntinha do Andrezinho, que é polêmica, mas é ótima. Quem trai mais, o homem ou a mulher? Vamos lá. Antigamente, né, todo mundo se falava que o homem traia mais. Hoje em dia, na minha opinião, é 50% o homem e 50% a mulher. Qual a diferença? Qual a diferença? Vou explicar para vocês. Por que você falou, viu? Não, porque geralmente está todo mundo aqui falando, é, os homens são safados, viu? A maioria dos meus dolientes são homens. Não sei se é porque eu sou mulher, eles sentem mais confiança também, mas são homens. A mulher, ela é mais inteligente do que o homem no sentido da traição. Porque o homem, ele vira a esquina, coloca a mulher dentro do carro dele e vai para o motel. A mulher não faz isso. Ela vai para dentro do shopping, estaciona o carro dela, sai do carro dela e vai para o carro do amante. Nossa, de dar mais trabalho, né? Ao supermercado, na academia. Então, a mulher, ela é mais inteligente nesse aspecto. Ela não faz as coisas assim, que nem o homem, sem pensar. Ela pensa. Então, aí que está a grande diferença. Por isso que é muito mais difícil pegar uma mulher do que pegar um homem traindo. Viu? É mais fácil pegar, mas os dois... O problema está no ser humano, gente. Exatamente. Homem, mulher, sei lá o que mais que dá para ser hoje em dia, né? Está no ser humano. E hoje está meio a meio, tá? Não vamos dizer que os homens traem mais. Não, então pronto. Dani, querida, precisamos voltar sobre esse assunto aqui, que ficou muita gente de fora. Obrigada pela sua participação. Uma excelente viagem de volta para São Paulo. Espero que encontre com tranquilidade aí por causa dessas movimentações. Obrigada, viu? Bora, Zóio, beijo. Bora nós, Solange. Beijo forte para vocês, um grande abraço, excelente final de semana. Olha, segunda-feira, vou te falar que eu já passei mal os bocados por causa dessa dor da gastrite, Solange. Pois é, você sofre de gastrite, segunda-feira a gente vai falar sobre isso, hein? Um excelente, lindo final de semana. Fiquem com Deus, bora fazer compras com o Vale Shop, bora viver, esquece, tá? Dos outros e vai ser feliz. É isso que ele quer de você. Tchau, tchau. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Like a lollipop should be lit. Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. It's a spell, hell, makes me wanna shoot, shoot, shoot. Oh, you're pet.